Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Peugeot 307 versão Premium, motor 2.0, 16 válvulas, o veículo é flex, ele é no 2012, é um carro completo, acabamento interno revestido em couro, teto solar, possui rodas de liga leve, faróis de neblina, lâmpadas halógenas, uma olhada no acabamento, no design do veículo, expressando bastante esportividade, ele é um carro que apesar do ano, ele é bem tecnológico, completo de série, vamos aqui a parte interna, lembrando que é revestido em couro, possui vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos, uma ceneta interna cromada, aqui você tem um controle de iluminação, ajuste do próprio volante, bem como ajuste do banco do motorista, os bancos também revestido em couro, note que o banco do passageiro e motorista acompanhados com apoiadores de braço, possui também teto solar, lembrando que esta aqui é a versão Premium, é um veículo com motor 2.0, ele é automático, é um carro que vai te proporcionar um excelente conforto, fora o desempenho, aqui no câmbio você tem os modos esporte e condução para neve, tem as trocas sequenciais na própria manopla também, design cromado, ar condicionado digital, ar quente, desembaçador, o som é o original MP3 Player, dê uma olhada, vou ligar o carro aqui para vocês, antes deixa eu mostrar a chave, é uma chave estilo canivete multifuncional, com abertura do porta-malas, ele possui manual e chave reserva, é um veículo com freios ABS e airbag duplo, a direção dele é hidráulica, você também vai ter computador de bordo neste botão aqui, naquele painel você vai ter o acesso ao computador de bordo, aqui está a quilometragem do veículo, lembrando que é um Peugeot 317, ano 2012, veículo completíssimo, possui também aqui os controles do piloto automático, do lado direito aqui atrás do volante é os controles de som, vamos ver a parte dos passageiros, vou mostrar mais detalhes a vocês, para você que está querendo saber o preço deste seminovo, acesse nosso site classificarros.com.br ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento, vamos aqui a parte dos passageiros, é um veículo que vai proporcionar aqui 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, os bancos são bipartidos e rebatíveis, você amplia ainda mais seu espaço no porta-malas, eu vou mostrar a vocês já já, mas antes, para você que está querendo saber, conferir as fotos, obter mais detalhes e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, o veículo possui sensores de estacionamento com câmera de reintegrada, essa câmera você tem a visão dela no próprio retrovisor, se não me engano, dá uma olhada no espaço desse porta-malas, oferecendo uma ótima amplitude, você tem esses compartimentos aqui laterais também, o veículo possui estepe, as ferramentas todas em ordem, relembrando que tem perícia cautelar, possui manual e chave reserva, dê uma olhada aqui nas ferramentas, aqui na parte do porta-malas você também consegue ampliá-lo, rebatendo os bancos, os controles ficam ali na parte de cima do próprio banco, é meus amigos, e você está procurando um hatch completo, tecnológico, com excelente design, este é o carro para vocês, está aqui um Peugeot 307, versão premium, motor 2.0 flex, ele é automático, ano 2012, está vendo aqui na Classificarros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 19-3243-6665, é meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!